E aí Luana, ela já fez o vídeo contigo? Que vídeo? Não, eu não fiz com ninguém porque você parou que não podia Tá, então vem as duas Vem cá Aqui na frente Eu vou lá de fora pegar você Eu tô chegando pra acertar um céu de vocês Ah, eu acho que vai ser a daqui? Não, uma vai Uma vai... Aonde? Uma vai ser a daqui Ok Ok, beleza Mas então, o véu precisa ser bem colocado? Eu acho que não, né? Não, não, não É só o fundo, né? É só o fundo, né? Ok Ok, então, o véu precisa ser bem colocado?